A regulamentação por ser um risco grande, então a gente sempre observou, pelo menos eu que estou no mercado, há um tempo eu sempre observei a regulamentação como, de certa forma, um risco e uma oportunidade. Por que risco? Porque em algum país pode ser vetada o uso daquela criptomoeda, não que ela possa efetivamente ser vetada, porque se o Bitcoin existe, se tem uma máquina minerando, ele inerentemente vai estar existindo, então aquela blockchain vai estar funcionando e as pessoas vão poder transacionar, mas obviamente que o governo pode impor barreiras para isso. E, do outro lado, quanto mais o governo se posiciona sobre o assunto, mais segurança você tem de que ele não vai fazer uma vedação ou tomar uma medida radical, então maior a aceitação. Então existe um contraponto entre a regulamentação que, de fato, quanto mais o governo fala disso, mais a gente preenche a lacuna da dúvida sobre o quanto esse mercado pode ou não ser restrito. E a gente vê, de certa forma, alguns países realmente tomando uma medida de vedação ou tentando banir o Bitcoin daquela localidade, o que é uma coisa, como eu falei, muito difícil, porque se ele existe, se ele está em rede, inerentemente ele vai poder coexistir naquele ambiente, mesmo que o governo proíba, porque ele é minerado e está em poder das pessoas através da internet. E, da outra forma, você tem país que está implementando isso, seja como moeda ou tentando como meio de troca. Eu, particularmente, acho que o Bitcoin é muito mais uma reserva de valor do que um meio de troca. Como é que você acha que vai se conversar ao longo do tempo os países utilizando ele? Então a gente vê essa regulamentação, por exemplo, em El Salvador. Você acha que El Salvador e outros países vão conseguir utilizar isso como moeda corrente, então como meio de troca para fazer compras, para utilizar no dia a dia, substituir um dólar? Ou você acha que isso no longo prazo tende a minguar e a gente tende a ver o Bitcoin muito mais como um ouro digital por ter uma oferta escassa e, portanto, ter uma característica muito semelhante ao ouro, na verdade? Tá. Ótimo ponto. O que você colocou é... Eu coloco... Eu discurso sobre esse tema no meu livro bastante, dessa coisa da regulamentação que as pessoas têm tempo, têm medo, mas eu concordo em grande parte com você. Primeiro, a regulamentação é bom porque ninguém quer fazer nada proibido ou contra o sistema aqui. Agora, tem uma regulamentação que pode dar um pouco de medo das pessoas, no sentido de colocar imposto em cima, de atrapalhar as coisas funcionarem. Aí entra uma questão que o próprio Satoshi Takabu já falava bastante, que é a teoria dos jogos. É uma das artimanhas matemáticas que o Satoshi colocou. A teoria dos jogos diz o seguinte. Não tem como um país único apertar muito na regulamentação porque os outros, se fizerem, se acolherem o Bitcoin, vão acabar saindo na frente em termos econômicos. Então, por mais que o país, historicamente, todos os países que baniram o Bitcoin acabaram perdendo dinheiro e voltaram atrás. Agora, a gente tem o caso da China, que é um pouquinho diferente, a gente pode analisar mais pra frente. Mas, por exemplo, o caso do El Salvador, que você acabou de citar, é uma excelente iniciativa. Eu acho que o El Salvador foi o primeirão da fila, colocou o Bitcoin como um curso legal, que é mais do que a gente imagina. Até você pode comprar e vender produtos no mercado como o Bitcoin. Mas eu concordo com você. Acho que o Bitcoin está mais hoje para reserva de valor. O que quer dizer com isso? É mais próximo do... Ele vai competir com o ouro, que é aquele ativo que você compra para guardar o seu dinheiro mais pra frente, para a sua presentadoria, por exemplo, para que os agentes econômicos que circulam em volta de você não consigam abalar essa reserva de alguma forma.